Vitor, tudo bem? Queria que tu falasse um pouquinho desse teu retorno ao Juventude, como é que tu está se sentindo mais um ano vestindo a camisa do Verdão e principalmente as expectativas desse ano para a Série A do Brasileiro. Boa tarde, boa tarde a todos. É uma honra poder estar de volta aqui vestindo essa grande camisa do Juventude. Sinto muito privilegiado em poder dar continuidade a essa nova história. A expectativa está sendo das melhores. A gente sabe que tem uma competição muito difícil. O Campeonato Brasileiro é uma das competições mais difíceis do Brasil. Sabe que não vai encontrar muita coisa fácil, que nem o ano passado. É trabalhar, que agora, se Deus quiser, vamos estar atingindo o nosso objetivo no final do ano. Vitor, quais as mudanças que você percebe após a tua volta para o Juventude? Boa tarde, Matheus. Bom, acredito que tenham mudado algumas coisas, principalmente o técnico, o Eduardo Batista chegou. É um grande treinador, tem acompanhado muito o trabalho dele. Então, acredito que o sistema está sendo totalmente diferente. O estilo de trabalho dele é totalmente vertical. É um cara que está todo o tempo ali buscando intensidade. Acredito que vamos trabalhar o melhor possível para dar continuidade a tudo isso. Muitos clubes acabaram procurando o teu nome e você preferiu o Juventude. O que foi fundamental para aceitar o Juventude e realmente teve propostas de outras equipes? Cara, eu vou citar aqui o que aconteceu o ano passado. Acredito que o Pioné já falou. Desde que eu cheguei no Juventude, eu cheguei bem desacreditado, apesar de ouvir um rebaixamento com o Figueirense. E aqui eu vi uma grande oportunidade de mudança. O Juventude me abriu as portas, acreditou no meu trabalho. Eu vou citar o professor Martinho por ter me dado uma grande oportunidade, o Jair Ventura por ter continuado. E essa escolha foi diretamente no meu coração. Eu comecei com a minha família, comecei com a minha esposa, com o meu agente. A decisão final foi minha. Fico muito feliz para essa decisão. É um momento que eu pretendo te dar muito clube e espero dar essa alegria para a torcida que é o nosso objetivo. Você se apresentou com a equipe lá em Minas Gerais, ficou inclusive no banco de reservas nessa última partida. O que você já percebeu, o que o técnico Eduardo Batista já conversou contigo, Vitor, para realmente você já estrear, já entrar em campo, tanto pela Copa do Brasil agora e até mesmo pelo brasileiro? Vitor, me apresentei lá em Belo Horizonte, como todos viram. Não tenho muito a falar, foi apenas um dia de treinamento, estou conhecendo o elenco, então a gente sabe que tem um confronto muito difícil contra São Paulo, um jogo muito importante, acredito que será a nossa primeira final. Trabalhar, focar para esse jogo, que é o mais importante. Vitor, como é que você projeta a titularidade do Juventude? Tem o Paulo Miranda, o Rafael Foster, também o Dallison. Como é que você projeta agora essa titularidade voltando para o Juventude? Bom, eu acredito que essa disputa é mensaudita, né? A gente sabe da importância dos jogadores que estão aqui, né? Isso só eleva o nível no Juventude, né? Quem tiver essa oportunidade de poder estar começando jogando, tendo essa oportunidade de agarrar da melhor maneira possível, vai estar apto aí para aproveitar as oportunidades. É um posto que eu já conheço, eu trabalhei no ano passado, o Paulo Miranda a gente tem pouco contato, mas no decorrer dos dias aí vamos estar nos entrosando para... Isso que vai definir o professor que vai começar jogando. Como é que tu atribui essa tua identificação com o Juventude quando a tua contratação foi realizada, a torcida nas redes sociais ficou muito efusiva, né? Como é que você percebe esse carinho que a torcida tem com você? Olha, cara, eu, ser bem sincero, acredito que eu não mereço esse carinho da torcida, até porque é fruto do meu trabalho, né? Eu trabalho com muita humildade, né? E quando eles colocam ali a hashtag volta habitualmente, eu fico muito orgulhoso, porque eu vejo que o trabalho está sendo reconhecido, né? E eu acredito que isso foi muito importante para pesar lá e ter essa decisão final, que é o estar de volta aqui na Juventude. Esse carinho da torcida, né, que o Eduardo até mesmo falou, a gente percebeu nas redes sociais, isso dá uma pressão a mais até mesmo, Vitor? E principalmente quando tu jogar aqui no estádio Alfredo Jacone com a torcida perto de ti? Eu sou de dúvida, né? Eu acredito que essa campanha foi fundamental para a decisão. Deu uma pesada agora, até porque a torcida da Juventude é linda, né? A gente sabe o poder que é aqui dentro de casa, o Alfredo Jacone. E tenho certeza que eles vão estar nos apoiando. E foi uma decisão muito do meu coração. E eu estou muito feliz com tudo isso. Vitor, quarta-feira já tem um jogo importante pela Copa do Brasil contra a equipe do São Paulo. E queria ver contigo se já tem condições de atuar, já está pronto para esse jogo, se o Eduardo Batista precisar de ti. Bom, eu, por mim agora, chego preparado. É claro, conhecendo um pouco da filosofia do professor, a gente sabe da importância desse jogo, mas eu chego muito preparado e se o professor optar por mim ali, eu vou estar pronto para atender da melhor maneira possível. Você participou de toda a campanha da Juventude na Série A no ano passado. Se você pudesse dizer os aprendizados que foram tirados do ano passado para essa temporada, o que você diria para essa equipe que está aqui? Alguns permaneceram, mas a maioria é novidade para essa temporada. O elenco do ano passado era um elenco que brigava muito a cada partida. Acredito que o elenco desse ano também vai conseguir fazer alguma coisa. É difícil você falar do elenco do ano passado para esse elenco de agora. Até porque eu estou chegando agora e tive apenas dois contatos com jogadores. Acho que seria um pouco de respeito da minha parte comparar os dois grupos. Vamos trabalhar, a gente sabe da importância que é esse campeonato e a importância que é a permanência na Série A. Vitor, falando no geral agora, do setor defensivo, a gente sabe que isso às vezes é sempre algo pedido, não uma exigência, mas se cobra muito do setor defensivo. Tua experiência já, não só vestindo a camisa da Juventude, mas jogando uma Série A do brasileiro, o que precisa ter um sistema defensivo para ser muito bom e seguro dentro de campo na Série A? Bom, eu acredito que o trabalho é fundamental. Você está podendo corrigir todos os erros que foram feitos em uma partida no dia seguinte para melhorar, para que esse erro não volte a se cometer no próximo jogo. O Eduardo é um cara que trabalha muito o sistema defensivo, apesar de alguns gols tomados, mas isso, se você for parar a pensar, no ano passado também começamos assim, e depois a gente foi ajustando algumas coisas, e isso foi melhorando e foi diminuindo a imagem de zero. Vitor, e como é que dá para falar desse nível da Série A do Campeonato Brasileiro? É a Juventude que inicia a competição novamente, com o empate e uma derrota. Como é que dá para falar desse nível da Série A? Olha, Série A é sempre difícil, cada jogo a gente tem que estar encarando como uma final, porque cada ponto é importante lá na frente. Acredito que o nível desse ano subiu muito, grandes equipes também subiu da A para B, e você vê aí um Atlético Mineiro, um Flamengo, que está todo o tempo com um nível de atenção alto, e isso que a Juventude tem que estar buscando. A gente tem que encarar cada jogo como uma final sim, e pode ter certeza que o ponto que eu tiver aqui, cada jogo para mim vai ser uma guerra. Você recentemente esteve em um dos principais times do país atualmente, como é que foi essa experiência, e o que isso também pode agregar para o restante da temporada para ti? Bom, acredito que foram dois meses aí, dois títulos da Recopa e o Campeonato Mineiro. Fico muito feliz, agora podemos estar voltando para o Juventude, eu pretendo agregar muito aqui e ajudar a equipe de permanecer na Série A. Perfeito.